Esse forró tá bom Esse forró tá bom Hoje o bicho pega Dá pra namorador Quem vai lavar a erva Tem gente de toda parte Ninguém vai ficar solta Cheio de mulher bonita Não podia ser melhor Tem mulher casada Tem mulher solteira Tem viúva nova E moça namoradeira Há muito tempo Eu não vejo forró tão bom assim Que só de mulher bonito O salão tá entupidinho Forró de pé de serra É muito bom Cheio de mulher É bem melhor E eu bem agarrado Com a mulher dançadeira Pode o suor pingar Pode subir poeira Forró de pé de serra É muito bom Cheio de mulher É bem melhor E eu bem agarrado Com a mulher dançadeira Pode o suor pingar Pode subir poeira Esse forró tá bom Hoje o bicho pega Cabe a namoradão Aqui vai lavar a erva Tem gente de toda parte Ninguém vai ficar só Tá cheio de mulher bonita E não podia ser melhor Esse forró tá bom Hoje o bicho pega Cabe a namoradão Aqui vai lavar a erva Tem gente de toda parte Ninguém vai ficar só Tá cheio de mulher bonita E não podia ser melhor Tem mulher casada Tem mulher solteira Tem viúva nova E moça namoradeira Há muito tempo Eu não vejo forró É tão bom assim Só de mulher bonito O salão tá entupido Forró de pé de serra É muito bom Cheio de mulher É bem melhor E eu bem agarrado Com a mulher dançadeira Pode o suor pingar Pode subir poeira Forró de pé de serra É muito bom Cheio de mulher É bem melhor E eu bem agarrado Com a mulher dançadeira Pode o suor pingar Pode subir poeira Forró de pé de serra É muito bom Cheio de mulher É bem melhor E eu bem agarrado Com a mulher dançadeira Pode o suor pingar Pode subir poeira Forró de pé de serra É muito bom Cheio de mulher É bem melhor E eu bem agarrado Com a mulher dançadeira Pode o suor pingar Pode subir poeira E eu bem agarrado É muito bom É muito bom É muito bom Obrigado.